O Doutor Marcelino O Anjo da Guarda O senhor... Como é o seu nome? Pergunte-lhe para o Zé 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 do Colhado Francisco, o teu pai Que o Anjo da Guarda O acompanhe até ao Zé É por causa de sua majestade O rei? A minha mãe quer que seja eu A tratar da recepção à sua majestade? Foi o que a senhora sua mãe me pediu para lhe dizer? Esse senhor Vai ser uma festa da romba Like o Anjo da Guarda Às vezes Às vezes Amém. 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 O meu caro barão de Foré. É, caro amigo. Que surpresa. Apanhei-o no cais do Pinhal. Insisti para que viesse jantar aqui connosco ao Jesus. É difícil dizer que não há sua esposa. E isso ela tem toda a razão. Ai... É tão lindo o Jesus, irmão. É como um berço. Presenta-se os passos do meu tio, do meu pai. É lindo. É espantoso. Parece um poema. Pena é que a beleza nem sempre seja fonte da riqueza. E problemas com a praga? Felizmente, não. Este ano tem estado tudo mais calmo. Mas é sempre uma espada apontada à nossa cabeça. Vamos? Eu já tinha dito à sua esposa, pensei que estava no Porto para acolher ao rei. Eu não acredito que o senhor magistrado tenha prazer em ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Mas porquê? Problemas? Muitos problemas. E nem o rei nem o governo querem saber do que é que isso passa. Impostos e mais impostos. Marido das Dores, traga-nos o Porto. E não é nada que a influência política do meu amigo possa resolver? Não há influência política que chegue para acabar com os gastos de dinheiro que se fazem em Lisboa. É muita gente a comer sem fazer nada. E os seus conterrâneos? Os meus conterrâneos? Sim, já se fala do preço do vinho da última safra. O senhor Dona Antónia está a propor-me que eu seja... espião? Oh, meu Deus, é longe de mim, não? Espião, Chudana Antónia? A senhora é espantosa, realmente. O senhor Dona Antónia está a vermelha. O senhor Dona Antónia está a vermelha. O senhor Dona Antónia está a vermelha. Começa. Diga aí a esses homens que se levantem. Senhoras, que caso? Pé, pé, pé! Vandem! 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 Estado? Entretem-se a escrever? Ah, sim. Apenas tenta entreter-me. Diz bem. O local é impróprio para trabalhos de espírito. Deve haver por aqui muita confusão. A chegada de Vossa Majestade aumenta a confusão. Mas, felizmente, chega também o silêncio. Espero que se livre disto o mais depressa possível. Agradeço a Vossa Majestade, mas desconfio que daqui só sairei para o decreto. Não diga isso. É preciso ter fé na justiça divina. É o que me mantém vivo. Porque não tenho fé nenhuma na justiça dos homens. Eu percebo. Adeus, Camilo. Até breve. As maiores venturas para a Vossa Majestade. Sua Majestade é o rei, não era? Sua Majestade é o rei, não era? Eu não vou admitir. É um roubo. É um roubo. É um roubo. Mas não basta o governo afogar-nos em impostos com a redução dos benefícios. Agora também são os importadores ingleses que nos querem baixar o preço de compra dos vinhos. Se baixam os preços vai ser a ruína completa dos campos, da maioria dos produtores... Por favor, não falem no meu nome. Se os meus compatriotas sabem isto é uma desgraça. Não pode ser. Não pode ser. Não nos dão descanso ano após ano. Tristeza do país onde nós estamos condenados a viver. Francisco, nós temos que reagir imediatamente. Se deixamos baixar os preços vai ser a nossa ruína completa. O que devemos fazer? Devemos ir para Gaia, falar com o António Claro e... O rei está no Porto. Eu vou telegrafar o António Claro. Com licença. Está bem crescido, seu filho. Desgraçadamente cresce num sítio que nunca devia conhecer. É preciso ter fé. Tudo se vai resolver pelo melhor, se Deus quiser. Não sei, Majestade. Mas se esta é a penitencia que tenho de sofrer para estar ao lado do homem que amo... Que seja vivida até o fim. Mas se é para nos separarem definitivamente... Então que morra que eu não espero mais nada desta vida. Tenho muita pena de sofrer assim. Infelizmente não está na minha mão resolver esta situação. Nós sabemos. Vou ficar atento ao vosso julgamento. Obrigada, Majestade. E sinto que Deus vai proteger-me. Não é preciso sofrer tanto para que o amor triunfe. Minha senhora. O rei não podia fazer uma coisa destas. É injusto. Tu não achas que estás a exagerar. Ele é amigo do Camilo. É natural que... É natural que o nosso rei visite bandidos na cadeia. E faça questão de o anunciar a toda a gente. Camilo é um canalha. Nem na cadeia que para de nos enchevalhar. Já viste o que ele publica nos jornais? Agora até ela escreve... Tem de comer e dar de comer ao filho? O marido deixou-a na miséria? É bem feito. Teve um comerciante. Se filho não tem culpa de nada. É uma criança. É filho de quem? Do marido ou do Camilo? António Bernardo, por amor de Deus. A minha irmã pode ter muitos defeitos, mas o filho não... O filho não interessa. É o meu sobrinho. O António, claro, já chegou. Não o viste? Não. E agora? Ficou na opinião. O rio estava demasiado perigoso para ele passar no caixão da Valeira. less tempo. Tónio Claro, obrigada por teres vindo. Precisávamos de tomar decisões imediatamente. Eu ouvi logo que recebi o telegrama. Enquanto resolvem este assunto, eu vou a Vila Real. Preciso falar com os meus deputados. Sou capaz de voltar tarde. Tónio Claro... As casas importadoras de vinho do Porto Estão a preparar-se para baixar o preço do vinho Mas isso não faz qualquer sentido, Ana Antónia Não desculpar-se com as colheitas de há dois anos atrás De facto, os anos não têm sido os melhores O vinho só é fraco Mas o do ano passado já é um excelente vinho E é esse que eles querem baixar E como é que a senhora soube? Não interessa como soube Interessa que sei Em nós não o podemos permitir Mas como, Ana Antónia? A senhora sabe perfeitamente que estamos nas módulos ingleses As vendas que fazemos para a América e para a França não são suficientes Quem é neste momento o representante das casas inglesas em Vila Nova de Gaia? Doutor Fonseca E como é que é ele? Um advogado Experto Muito manhoso E adora dinheiro Precisamos falar com ele Se a dona Antónia quiser Mas olha que não vai levar nada É um cão de fila dos ingleses Como é que nós estamos de tesouraria? Estamos bem Embora hajam algumas dívidas que não conseguimos receber Mas estamos muito bem Isso quer dizer que se nós quiséssemos Não vendíamos a colheita do ano passado Desculpe, não estou a perceber, dona Antónia Telegrafa para Vila Nova de Gaia Pede ao doutor Fonseca para vir aqui e o mais-te a dar amanhã Se ele não vier Eu vou à Vila Nova de Gaia ver com ele A vila Nova de Gaia A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que lhe agrada Fico à espera da sua resposta Há coisas que eu não percebo. Como é que um homem importante, conhece gente tão influente como o senhor, continua metido nesta porcíloga? Não percebo. Também o senhor foi amigo do ministro, salvou o sá da bandeira, deram-lhe a torre espada e no entanto está aqui o meu companheiro de cativeiro. É verdade, também fui importante. Mandava nos generais, os políticos tinham medo de mim. Mas a cabeça nunca ajudou um minuto. Dava-me para matar. Não matei muita gente. Não me apetecia matar alguns. Pois, mas não matou. A prisão é para gente como eu. É para quem mata, é para quem rouba. Não é para escritores como o senhor. Eu acho que matei a gente errada. Quem eu devia ter morto eram os tipos que metem poetas na prisão. Esse é que eu devia ter morto. Não é matando-se que resolvem os problemas, é do piado. Ai não? Então como é? Não sei. Eu próprio também não sei. Não é matando? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Amém. Amém. Majestade, permita que faça um brinde. Ao rei! Ao rei! Obrigado. Obrigado pelo acolhimento que esta nobre cidade proporcionou a mim e aos meus irmãos. A cidade do Porto! A cidade do Porto! Queria fazer ainda outro brinde. A alguém que sofre. Ao brilhante e talentoso poeta e escritor. À estrela mais iluminada das letras portuguesas. A Camilo Castelo Branco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESTABLO VINHOS A CABUNA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não fala a grande coisa, pois, não. O senhor sabe que é o meu pintor favorito. E são os seus olhos e a sua amizade, sr. Antónia. Tenho lá dentro, à minha espera, um representante dos nossos amigos ingleses. Tenho receio que o vejam aqui e o possam tratar mal. Sugero que eu fuja? Isso é consigo. O senhor decidirá. Mas era a minha obrigação, o visão. Sabe-me uma coisa, sr. Antónia? Não estou disposta a abdicar do meu prazer de pintura. Fico. O senhor é o inglês mais corajoso que eu conheço. Ah, escorcejo. Mas obrigado de qualquer maneira. Com licença. Faz favor. Estou-me estranho. Sou que sério. Acho que não fiz nada de mal. Está zangada comigo? Ah, não se preocupe, não se preocupe. Está para o Fonseca. A sr. Antónia não lhe vai fazer mal. Muito medo, sabe? Só falei com ela uma vez. Se calhar nem se lembra de mim. Mas só. É uma mulher dos diabos. Dos diabos. Quem é que ama a mulher dos diabos? Desculpe. Sra. D. Antónia, é um prazer. Tenho pena de não lhe poder dizer que também tenho prazer na sua visita. Como? Mas, de qualquer modo, agradeço-lhe a sua presença. Vamos ter uma conversa muito séria, doutor Fonseca. E a senhora está a deixar-me preocupado. Oi, Sr. Doutor Fonseca. Eu tenho a informação de que os seus patrões em Londres se preparam para baixar o preço dos vinhos. Isso não é verdade, Sr. Doutor Antónia. Não minta, doutor Fonseca. E presta atenção ao que lhe vou dizer. Fale com os seus patrões em Londres e diga-lhes que se eles insistirem em baixar o preço dos vinhos, não saiam daqui uma pipa de vinho para a Inglaterra. Por amor de Deus, Sr. Doutor Antónia, quando se falou em baixar os preços do vinho, nunca se falou na sua casa. É o vinho mais bem cotado. Agora aos outros... Está a ver? Percebeu mal. Não saem uma pipa de vinho nem da minha produção, nem da produção das outras quintas portuguesas. Se querem baixar o preço dos vinhos, baixem das quintas inglesas. Isso é impossível. Com a senhora é uma coisa. Agora, com as outras quintas... É tal como lhe disse. Querem baixar o preço dos vinhos, baixem das quintas inglesas. Caso contrário, serei eu própria. Comprarei o vinho das quintas portuguesas a um preço mais alto que o vosso. O senhor não pode fazer uma coisa dessas. Posso. O que eu não posso é deixar que os ingleses façam aquilo que querem. Seria a ruína desta terra. Portanto, se querem guerra, vão ter guerra. Eu não percebo porquê que eu tenho de ir contigo para o povo. É uma viagem horrível. Vou cumprir uma missão do rei. Além de tu não ficas bem aqui sozinha. Ah, não fico? Porquê? A tua veia é irresponsável. Pode vir ao de cima. Que conversa é essa? Eu vi. Tu brindaste com o rei ao Camilo Castelo Branco. Tu és louco, António. Todos brindámos. Não quero discutir. A proposta do rei é muito mais interessante. Vamos ser condos. Conde do Vesúvio. Desculpa, António, mas eu não vou contigo. Não vais? Não. Eu não estou para passar horas de viagem a ouvir-te embirrar comigo porque eu fui delicada e brindei-te do rei. E depois voltar outras tantas embirrando porque a tua mãe decidiu não aceitar o título. Desparados. É claro que vai aceitar. Nós de que és valente. António! António! Vou a Lisboa. Foi-nos entregue o contrato de tabaco por mais dois anos. Não dá para mim. Não queres ir comigo? Não posso. Enquanto não resolver o problema do preço dos vinhos, não posso. Pois não. E o Barão Favrecer está cá. Está. Eu até devia ir a Lisboa. Estou preocupada com a Maria da Assunção. Acabou de ser mãe. E recebi agora uma carta em que me diz que provavelmente está grávida outra vez. São novos. Estão na idade de ter filhos. Mas assim, sem dar descanso ao organismo? Pode ser que seja engano. Bom, eu vou indo. Até para a semana. Francisco. Vais-te embora sem me dar um beijo. Para quê? Os meus beijos não te devem fazer muita falta. O que é que se passa, Francisco? Nada. Preciso de ir. Se tu vais embora sem falar comigo, abandone tudo o que estou a fazer e vou atrás de ti até que me contes o que se passa. Eu não sei como dizer o que me apoquenta. Beis e pronto. Já nos conhecemos há demasiado tempo para haver segredos entre nós. Tens razão. Eu gostava de saber o que representa para ti o Barão de Forrester. O Barão de Forrester? O quê? Desculpa-me. A verdade é que eu estou com ciúmes. Ciúmes, tu? Fala-se. Eu sei que se fala da vossa amizade. Mas não me importa do que se fale se eu viro da tua boca o que tens a dizer sobre isto. Tu estás a falar a sério, Francisco. Tu sabes que nós sempre falamos sinceramente um com o outro. Muito bem. Compreendo a tua fraqueza, mas não tens razão de existir. O Barão de Forrester é um bom amigo da nossa família. Um homem sensível e culto. É difícil encontrarmos uma pessoa como ele. Eu penso mesmo. E não é, meu amante. Nunca entre nós houve ou poderá haver, seja o que for, que me possa desonrar e avergonhar-te a ti. Estamos entendidos, Francisco Silva Torres. Claro. Basta-me a tua palavra. Há além de que é um bom espião. Espião? Dá-nos informações sobre aquilo que os nossos amigos ingleses vão atramar contra nós. Tu és o diabo em pessoa. Desculpa a minha fraqueza. Não peças desculpa. Todos nós somos fracos e fortes. Dá-me um abraço. Dá-me um abraço. Não se deixe ir a baixo, homem de Deus. Venho aqui dar-lhe a notícia de que o julgamento está marcado e em vez de ficar contente, fica-me nesse estado. O julgamento significa o degredo. Significa que vou deixar de ver a Ana. Nem penso em uma coisa dessas, Camilo. Pode garantir-me que não somos desterrados. Posso garantir-lhe que vai ser muito difícil para não dizer impossível que sejam desterrados. Porquê? Porque o Pinheiro Alves, o marido de Ana, não quer. Oh, doutor, não quer. Não diga uma coisa dessas. Esse homem quer ver-me preso, desterrado, morto. Pelo menos não quer que a Ana seja desterrada. Ainda julga que depois dela passar uns meses no convento, voltará para casa. É doido. Pois é. E eu vou aproveitar essa fraqueza. Camilo. Há muito poucos julgamentos por adulterio em Portugal. E os que acontecem, os tribunais castigam muito mais as mulheres que os homens. Seria a primeira vez que um homem é desterrado e a mulher voltava para casa. Isto é uma justiça de homens. Não é de mulheres. Não sei, não sei. O Pinheiro Alves ainda acredita que a Ana volta para casa. Juízos de um homem covarde. Qualquer homem sério e honrado já há muito teria existido a esta causa e libertado a mulher de compromissos que ela não quer. Gostava tanto de poder acreditar em si. Mas tem de acreditar, Camilo. Temos de terminar com este pesadelo. Enfrentar o julgamento e desmascarar esta farsa. Se não devias ter vindo, Antónia. O teu marido vai saber e zanga-se contigo. Foi para o Douro. E pouco me rala aquele sangue ou não. É injusto o que te estão a fazer, Ana. Já não me importa. O julgamento está para breve e tudo isto vai acabar. Mas vai acabar como? O António Bernardo diz que te vão mandar para a África. É possível. Ele e os amigos dele têm falado com os magistrados. Está tudo preparado para que vocês sejam condenados. Eu sei. E tu estás conformada? Tu não eras assim, Ana. Como é que tu podes estar conformada? Eu não tenho mais nada a perder. Não tenho mais nada, Antónia. O pai do meu filho tirou-me o sustento. A justiça roubou-me o homem que amo. O meu filho não pode continuar a viver numa cadeia? Portanto, presa, degradada ou morta, tanto se me faz. Que morta já eu me sinto há muito tempo. Não fales assim, Ana. Por favor, não fales assim. Eu não posso. E eu não quero admitir que nunca mais te vou ver. Eu tenho dinheiro, Ana. O António e o Bernardo não sabem, mas eu tenho algum dinheiro escondido. É teu. Arranja um, dois, três advogados, os que tu quiseres. Se quiseres eu posso falar com o juiz. Antónia, não digas mais nada. Se me queres ajudar, se nos queres ajudar, descobre que o teu marido e os nossos outros inimigos preparam contra nós. Tem efeito de tudo para que o caminho seja desterrado. Mas tu, Ana, tu podes te salvar. O teu marido quer que tu voltes para casa. Nunca! António, eu casei porque o nosso pai quis que eu casasse. Casei e aceitei a humilhação de viver com um homem que eu não amava por obediência. Chega! Chega de sacrifício! Eu prefiro morrer. Não há outra maneira de falar. Este é o meu destino, Antónia. Ou eu posso viver com Camilo Castelo Branco ou então não quero viver. Eu sei que peguei contra Deus. Que magoei as pessoas que mais amo, como tu, por exemplo. Mas, por favor, não me obriguem mais a sentir o cheiro daquele homem. Ele tocava-me, ele procurava o meu corpo e não houve uma única vez que eu não me sentisse usada, abusada, ofendida. Eu percebo. E agora? O que vai ser de ti? Não sei. Não sei. Mas reza por mim, minha irmã. Sim. Reza. Talvez o bom Deus que perdoa todos os pecados do mundo possa perdoar os meus. Mulho, Deus ou Deus e a todos os pecados do mundo possa perdoar os pecados do mundo. Amém. 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 É um prazer. Isso também faz imenso graça a estas histórias que nós, precesos, contamos sobre os ingleses. Senhora minha mãe. Como está? António Bernardo, não estava à tua espera? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu muito bem. Aconteceu uma grande notícia. Venho como embaixador do rei. Ah, bom. Se vêm como embaixador do rei, eu peço licença para me retirar, Sra. António. O rei? O que era o rei? Uma grande notícia, minha mãe. És-me grande. Por isso é que eu vim a correr falar com a senhora. O rei quer dar-lhe o título de Condessa. Como? Foi o que ouviu, minha mãe. Condessa. Pediu-me que lhe transmitisse esta novidade. Quero saber se a mãe aceita. Claro que eu não aceitei por si, porque ia dar a ideia, queria o título já ali. Existe bem, filho. É uma honra, não é, mãe? Uma honra. O reconhecimento público por parte da croa do trabalho da nossa família. O que querará o rei com esta oferta? Como? Não conheço. Nunca conheci uma dádiva do rei ou do governo que não trouxesse água no hico. Por amor de Deus, minha mãe. A generosidade do rei não tem qualquer tipo de maldade. Não sei, não sei. Mas eu não percebo. Em vez de ficar contente, está preocupada. Porquê? Não estou nada preocupada. Tu vais escrever ao rei a dizer que eu agradeço, mas não posso aceitar-te a honra? Sim. Não pode? Não, não posso. Então lhe deixe estar a carta que eu própria lhe escreverei. Não, não. A senhora não vai escrever carta nenhuma. A senhora não pode dizer que não honra. Não pode. Não lhes pode fazer uma coisa dessas. A sua filhinha, a minha irmã, é por casamento condensa da Zambuja. Quando o sogro morrer, vai ser do queça. E nós, mãe? E nós? Eu não quero ser um fidalgote da província o resto da minha vida. Então faz com que o rei faça de ti, conde ou barão. A mim não me interessam tais títulos. Não, mãe! A senhora não pode fazer uma coisa destas. O problema não é contigo. É com o rei. A senhora odeia-me. Não digas disparado, António, Bernardo. Então se não me odeia, porque é que está sempre contra mim? Porquê, mãe? Não percebe? Ser conde é um dos sonhos da minha vida. Tudo o que eu lhe digo, tudo o que eu lhe proponho é sempre rejeitado. Porquê é que me trata assim, mãe? Só Deus sabe que eu desejei que tivéssemos outra relação. Mas tu não queres? Só tens feito disparados toda a tua vida, António e Bernardo. Em vez de teres ficado ao meu lado, para continuar a obra que o teu pai começou, resolveste fazer tudo ao contrário. Não percebeste nada do que a vida te mostrou. E já agora, era bom que acabasses com essa perseguição tola ao Camilo, Castelo Branco e à tua punhada. Não temos nada a ver com isso. Era bem melhor que ocupasses o teu tempo a trabalhar, em vez de e andar-se nessas gaiatices, que só nos envergonham. Ficas cá? Eu tenho que ir ver o jantar. O senhor está a oferecer pouco dinheiro? O senhor está a torreio a vender a pipa a 43, 45 mil. E são pipas de 21 ao mundo e não opta nada. Eu já te disse, Francisco. 38 mil reis e nem mais um real. O senhor está a torreio a vender a pipa a 43, 45 mil. Veja lá. Se queres saber a minha opinião, se fosse eu que mandasse, nem mais uma canada comprava. Mas a dona Antónia que sabe. Mas porquê há problemas? Os distribuidores... Os distribuidores ingleses querem baixar o preço da pipa para 35 mil reis hoje. O senhor está a falar a sério? A sério? Vai ser uma guerra. Uma guerra das grandes. Mas se eles querem comprar 35 mil, como é que nós podemos estar a oferecer 38? Porque a dona Antónia mandou dizer que dos produtores portugueses não sairá uma única pipa a esse preço. Ela compra tudo. Porra. Isto é a mesma guerra. Como vês? Como vês? Não é possível, senhor Marão. Eu não entendo. Como é que a minha mãe pode recusar um título oferecido pelo rei? Tenha calma. É preciso manter o fair play. A sua mãe tem demasiadas preocupações para pensar neste tipo de... de honrarias. Ela tem de aceitar. Sabe que ela anda muito preocupada com este problema do preço dos vinhos? Fale com ela quando estiver tudo mais calmo e melhor. E o que é que eu vou dizer ao rei? Eu, Barão, o que é que eu vou dizer ao rei? Tenha paciência, majestade, mas a minha mãe recusa ao título de Condessa do Vesúvio. Porquê? Não sei. Nunca ninguém lhe recusou um título. Nunca. Não sei. Não sei. O que é que eu quero dizer? Sabela. Fale com ela. Minha mãe tem muito apreço por si. Eu sei que o senhor é capaz de a convencer. Não sei, irmão. Sabe como a sua mãe é? Quando ela diz não, é não. Não sei. O senhor passa a vida a ler e a escrever. É a minha vida. Talvez a única coisa que dá sentido à minha vida. Posso? Não viu? A minha vida inteira não dava para ler estes livros. Isto é a meta-letra da carta da cabeça de um homem. É um alimento para almas, é do colhado. A alma não precisa de alimentação, senhor Camilo. Precisa de paz. E paz é coisa que não há nesta cadeia. Tenho escrito muito. Se algum dia sair daqui, há pelo menos dois livros que vou publicar. E você entra num deles. Você está a brincar comigo? Não, é verdade. É uma espécie de diário sobre as pessoas que conheci aqui. Não digo sobre ladrões? E já tem nome? Mais ou menos. Aquele em que você entra deve chamar-se Memórias do Cárcer. Memórias do Cárcer? Sou bem. E o outro? O outro é a tragédia de um amor impossível. Esta é a sua vida? Mais ou menos. É sobre a vida de um tio meu que morreu. Um tio que morreu de um amor tão desgraçado como o meu. Já tem nome para isso? Já. Vai chamar-se Amor de Perdição. Ela prometeu que nos vai ajudar. Está a falar a sério? A sua irmã? Se o marido descobre, vai ser um grande sarilho. A Antónia é esperta. António Bernardo nunca vai chegar a saber. Seja como for, é preciso muito cuidado, Ana. Muito cuidado. No momento em que a sua irmã começar a ajudar, nos corre perigo de vida. A cidade de Porto está empolgada com o vosso julgamento. Falam-se nos cafés, nos jornais, nas praças, nas ruas. Metade da cidade está por vocês. Mas a outra está contra. Portanto, ela que tenha muita cautela, Ana. Muita cautela. Eu vou indo. Guarda. Doutor Marcelino. Sim? Acha que vamos ganhar? A esperança é a última coisa a morrer, minha querida. A última coisa. O seu filho saiu daqui muito zangado. Isso é habitual. Eu e o meu filho há anos que não nos entendemos. Não estará a ser severa demais? Já não sei. Se fui severa demais, se brandem demasia. A verdade é que os meus dois filhos vivem longe de tudo aquilo que a família sempre amou. O trabalho, a terra, o retorno. O meu filho costeira fortunas. E a minha filha arranjou um marido que a única coisa que sabe fazer é gastar dinheiro. Realmente, já ouvi dizer que o seu condado de angústia é um perfeito... ...dani. O que será das ferreiras da régua quando eu fechar os olhos? Estará valido a pena quase cem anos... ...de luta... ...de trabalho... ...do dor por esta gente. Pode ser que o sentem. Já não sei. Já não sei, senhor Barão. Não sei se terá valido a pena tanta dor e sofrimento. Tanto sacrifício. E talvez Deus tenha piedade de nós. Em nome da caridade, que eu lhe peço que abra o seu coração. Que saiba perdoar. Que ajude a desgraçada da minha irmã. Por favor, António. Esta conversa não pode continuar. Não, ouça. Eu sei que tem razões para estar magoado. Sei que a minha irmã não devia ter feito o que fez. Mas ela já pagou pelos seus erros. Vive num buraco como se fosse um animal. Um lugar indigno para o mais criminoso dos seres humanos. E eu acho... ...que está na hora de mostrar a grandeza da sua alma. Diga-me uma coisa, António Plácido. O seu marido sabe que está aqui? Não. Eu peço-lhe, por favor, que mantenha em segredo esta nossa conversa. O que a senhora está a fazer é um ato de deslealdade para com o seu esposo. Por amor de Deus, não pode pensar uma coisa dessas. O senhor António Bernardo tem-se portado como um verdadeiro cavalheiro neste caso. Um verdadeiro defensor dos valores da honra e da família. E aquilo que a senhora me está a pedir é exatamente o contrário do que o seu marido defende. Isso não é verdade. A Ana Plácido é minha irmã e eu... Mais uma razão para cumprir os deveres da obediência para com o seu marido. E é em nome desse dever que esta conversa acabou. Faça o favor de sair, minha senhora. Como é que pode ser tão cruel? Acabou a conversa, minha senhora. A paz está no meu lugar. A paz está no meu lugar. Isso não é verdade. A paz está na minha senhora. Amém. Amém.